Como resolver o problema de agendamento de posts no WordPress? O que você precisa fazer para resolver esse problema? Eu vou mostrar para vocês aqui e também vou mostrar como que se faz um agendamento de posts. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Aqui no canal tem dezenas de vídeos ensinando como usar o WordPress, como que você começa a trabalhar com o WordPress e várias dicas também sobre o WordPress, Elementor e outros plugins. Se puder, deixa também um like no vídeo. Então, bora lá para o vídeo, pessoal. Como que você faz um agendamento de posts para começar de conversa? Caso você não saiba como que se faz um agendamento. Então, você vai clicar aqui em editar. A gente está aqui com a telinha do nosso post. Um post que vem da instalação do WordPress, post básico. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em agendamento, vai clicar em editar, vai colocar a data que você quer. Aqui está dia 25 de agosto. Dou um ok aqui e é só clicar em atualizar. Você vem aqui em todos os posts e vai mostrar aqui agendado, está vendo? Já aparece para você aqui agendado. Então, é bem facinho, né? Só você clicar ali, marcar pelas opções que eu mostrei para você e já vai aparecer agendado. Se caso não funcionar isso aqui, se caso der erro aqui, às vezes acontece. O que você vai fazer? Você vai vir em plugins, vai adicionar novo aqui, vai colar esse plugin que eu vou deixar para você aqui na descrição. Vai entrar ali, vai pegar o link, que eu não sei pronunciar essa palavra aqui, mas post trigger alguma coisa ali. Daí você fica aqui para o teu critério, né? Você vai instalar ele aqui, instala esse plugin, que é o post trigger alguma coisa ali. Depois de instalado ele, você não precisa fazer nenhuma configuração, tá? Geralmente, na maioria dos casos, vai resolver, se caso o teu agendamento não esteja funcionando, tá? Então, é bem facinho. Aquele plugin ali resolve a maioria dos problemas, tá? Então, caso o teu agendamento não esteja funcionando, você vai usar ele e vai funcionar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no canal tem vários vídeos, você pode continuar assistindo as outras dicas e plugins. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.